Música Moradores de Engenho Velho em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, cansaram de tanto reclamar. É que segundo a população, todos os dias mais animais são abandonados na porta da estação, sem que nenhuma autoridade faça algo. Com muita fome, invadem as casas, a gente fica sem sossego e agora estão matando os bichinhos. Eu acho um absurdo, aqui eu adotei, tinha um jogador lá na filhote, na linha do trem. Então eu desci para pegar ela, porque já colocaram placas aqui de não abandono, ainda assim tem pessoas que fazem isso. É difícil passar todos os dias pelas estações e ver a situação hoje que se encontra. Animais abandonados, tem os gatinhos, os cachorros, fezes espalhados pela estação. Segundo vizinhos, os animais são abandonados na porta da estação todos os dias. Um dos vigilantes da estação, que conversou com a nossa equipe, mas não quis se identificar, disse já ter sofrido ameaças por intervir na situação. Não bastando o crime de abandono, os animais sofrem ainda com maus tratos. E só não passam fome, porque vizinhos da estação se unem para dar alimentação aos animais. Questionado, o gerente de vigilância ambiental da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Otoniel Barros, falou sobre o motivo da prefeitura não realizar a coleta dos animais em situação de abandono. Não cabe à prefeitura, enquanto centro de vigilância ambiental, fazer o recolhimento desses animais. Estamos em um órgão que é um centro de controle das zoonoses. A atividade deste órgão é para controlar as zoonoses. Mostramos as imagens dos animais em situação de abandono para a médica veterinária Keila Torreão. Algumas doenças que eles podem estar transmitindo para os seres humanos, são as chamadas zoonoses. A escorotricose, nós temos também a toxoplasmose, leishmaniose e a raiva. Procuramos ainda a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, para saber o porquê da ausência de fiscalização no local que é de domínio federal. Por meio de nota, a CBTU se pronunciou afirmando que, abre aspas, não é de sua competência punir os infratores. Diversas ações educativas solicitando a compreensão da população já foram realizadas. A CBTU afirmou ainda que o local tem sinalização alertando para o crime de abandono e que seus colaboradores também orientam os usuários dentro do horário de funcionamento do sistema. No Brasil, abandonar animais é crime, segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 1998. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano e multa. Já o artigo 164 do Código Penal prevê detenção de 15 dias a seis meses e multa. A Réalisa A Réalisa A Réalisa Amém.